Bom, estamos ao vivo, vamos começar dando um pouco de contexto sobre este painel de luxo que temos aqui hoje para a campanha de Wiki pelos Direitos Humanos e eu vou passar a palavra a Luizina Ferranti para que nos conte um pouco mais sobre a campanha, algumas atividades que vão ser realizadas nesse âmbito e depois vamos dar início ao nosso painel. Luizina, muito obrigada, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindes a este segundo painel que estamos organizando no âmbito da campanha Wiki pelos Direitos Humanos em nível regional. Antes de já começar com a apresentação e a proposta de debate que nós pensamos fazer com os nossos convidados de hoje, queremos dar um contexto no âmbito regional. Pronto. Bom, como eu dizíamos, a proposta é poder pensar em uma agenda de painéis ligados à temática da campanha que está sendo feita globalmente no movimento Wikimedia e nós estamos organizando também em nível regional a partir da Wikimedia Uruguai e Argentina que nós propusemos nessa campanha regional que concorda, que convoca um concurso de visão acompanhado por muitos capítulos e usuários do movimento em toda a América Latina e no Caribe para realizar uma série de painéis que estejam vinculados com a temática deste ano da campanha Wiki pelos Direitos Humanos. O direito de ter um ambiente são e trata especialmente sobre questões ligadas à biodiversidade, mudança climática, a contaminação do ponto de vista e um ponto de vista que permita colocar em debate, criar conteúdo e atualizá-lo sobre esse conteúdo a partir dos nossos próprios contextos, das nossas lutas e reflexões que em cada país, em cada território são levadas adiante. A campanha de edição, digamos, em termos da convocação, convocar pessoas para que criem e atualizem conteúdo começou no dia 15 de abril de 2022 e vai estar aberta até 15 de junho de 2022. Nesse tempo, nesse período de tempo de dois meses, já desde o início da semana passada, fizemos este ciclo de painéis com especialistas convocados para falar sobre temáticas específicas. Hoje, nós estamos aqui no painel chamado Lacunas de Informação sobre Mudança Climática e daqui a pouco vamos estar apresentando as pessoas que nos acompanham. A proposta também é poder não só realizar painéis e concursos de edição, mas sim levar adiante a partir do dia 9 de maio, pela primeira vez, um curso virtual que vai ser realizado no campus virtual da Wikimedia da Argentina, com coordenação também com a Wikimedia do Uruguai, para tratar especificamente como a informação é construída sobre o ambiente, sobre mudança climática. As pessoas que participarem vão poder conhecer as ferramentas de edição e de debate que atualmente temos no movimento para criar conteúdo contextualizado e poder acrescentar mais pessoas para criar e acompanhar o processo de criação. Também sabendo como funcionam os projetos Wikimedia, principalmente Wikipédia, que não deixa de ser um dos sites mais visitados quando se procura conteúdo sobre o tema em espanhol e muitos dos idiomas em que está escrita a informação de Wikipédia. Então, sejam bem-vindos novamente. Passo então a palavra para que você apresente os nossos convidados de luxo. Desculpem, porque teremos alguns problemas técnicos, com certeza. Agora, Rubi, será que você pode apagar a transmissão? A transmissão em inglês, porque, claro, nós estamos só transmitindo em português e espanhol. Bom, agora vou passar a me apresentar. Eu sou Evelyn, sou parte do Wikimedia do Uruguai. Quero agradecer a Virginia, a Itzel e Valério por estarem aqui. E vamos, então, começar a apresentá-los sem mais preâmbulos. Virginia Scardamalia, que está aqui conosco hoje, formada em Ciências Políticas, com orientação em Relações Internacionais pela UBA, semestre em Relações e Negociações Internacionais pelo Flaxo Argentina, Universidade de San Andrés, Universidade de Barcelona, e também é coordenadora técnica e pesquisadora do mestrado em Direito e Economia da Mudança Climática de Flaxo Argentina. Entre parênteses, são muito boas, eu recomendo muito a vocês. E, além disso, ela é consultora para o Programa de Ação Climática da Fundação Avina, onde desenvolve projetos de financiamento para o Fundo Verde para o Clima. Foi assessora na Comissão de Ambientes e Desenvolvimento Sustentável, no Honorável Senado da Nação da Argentina entre 2016 e 2019. Muito obrigada, Virginia, por estar aqui, por ter aceito o convite. Itzel Gomes, outro membro do nosso painel, ela é co-criadora do Laboratório de Jornalismo e Ciência da Direção-Geral de Divulgação da Ciência da UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México. Combina três atividades focadas na melhoria da atividade jornalística de ciência, saúde e meio ambiente. docência, pesquisa e prática jornalística. É membro, fundadora da Rede Mexicana de Jornalistas de Ciência, atualmente é pesquisadora principal para a América Latina e Caribe em Climate Tracker América. Muito obrigada, Itzel, também por estar aqui, hoje conosco. E, finalmente, temos Valério Andrade Melo, que vai falar em português, ele é engenheiro florestal, com mestrado na área pela Universidade Federal de Viçosa. Eu vou pronunciar tudo errado, porque eu não sei falar português. Me peço desculpas. Ele é professor de ecologia no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estatal de Santa Cruz, onde coordena o coletivo escéptico Faraday, do programa Caminhão com Consciência, um projeto de extensão permanente que populariza a ciência nas escolas da região sul da Bahia. Editor de Wikipedia e se interessa pelas entradas sobre biodiversidade, educação, religião e pseudociência. Também é membro e atual presidente do grupo Wikimovimento Brasil, onde também participa na guerrilla de escepticismo na Wikipedia. Muito obrigada, Valério, por estar aqui. Eu também agradeço a intérprete. E, Luizina, se você quiser começar, então, com a primeira pergunta. Ótimo. Nós organizamos um sistema de perguntas, no qual todos terão perguntas. Portanto, eu vou dirigir a primeira pergunta à Virginia, que está ligada a muito do que há pouco o Scan esteve contando sobre a sua trajetória, sua experiência profissional e pesquisa. Aqui vai a pergunta. Virginia, você desenvolveu a maior parte do seu trabalho analisando as lacunas de informação que existem para a ação e o financiamento climático. Quais você acha que são os principais desafios em matéria de produção e acesso ao conhecimento sobre mudança climática? Olá, muito obrigada pelo convite, pela pergunta. É um prazer estar aqui com vocês. Vou falar devagar, porque me pediram para falar devagar. Não é a minha maior qualidade, mas eu vou me concentrar. Como dizia Evelyn, grande parte do meu trabalho atualmente está concentrada no desenvolvimento de fundos de financiamento para o Fundo Verde para o Clima. E justamente um dos grandes desafios para poder acessar financiamento do Fundo Verde para o Clima pelos países em desenvolvimento é justamente a informação. A informação que os países em desenvolvimento têm para justificar os projetos. são cada vez mais os requisitos que o Fundo Verde para o Clima, aqueles que não conhecem o Fundo Verde para o Clima, é um mecanismo de financiamento através do qual os países desenvolvidos dão financiamento aos países em desenvolvimento para fazer face a questões de mudança climática em termos de mitigação e outros. tentando que sejam nivelados os recursos de mitigação e adaptação. Uma das primeiras perguntas, quando falamos de financiamento, é quanto em termos de financiamento está sendo mobilizado, estão sendo realmente colocados em prática os montantes que os países estão recebendo. Bom, quando passamos dessa pergunta, pensando sim, se há cumprimento ou não, encontramos com outro problema, que é acessar os recursos. Talvez o dinheiro exista lá no fundo, mas o problema são os requisitos exigidos para poder acessar esse dinheiro. Requisitos principalmente em termos de informação. Informação que se precisa para poder fomentar um projeto. O Fundo Verde para o Clima pede informações, por exemplo, climatológicas, para sustentar aquilo que é a racionalidade climática do projeto, com uma série histórica de pelo menos 30 anos, com dados meteorológicos. De 30 anos para trás, para poder fazer comparações. E também pedem o que se espera para o futuro, projeções futuras. Muitas vezes os países em desenvolvimento, por suas próprias características, sendo países em desenvolvimento, não têm essa informação consolidada, e menos ainda em nível local. Por exemplo, agora estamos trabalhando com uma fundação no projeto de Marajó, no Nordeste do Brasil, que é uma área de difícil acesso, com muitos problemas em termos de desenvolvimento, e é também um dos grandes interesses para trabalhar nessa área, exatamente pela vulnerabilidade dessas populações. Então, a informação das estações meteorológicas, em muitos casos, não está completa de jeito nenhum. E há uma série de outras informações que são também necessárias, por exemplo, sobre a população, questões socioeconômicas, financeiras, essas informações também não existem. E é preciso construí-las, é preciso pedir financiamento, então, para construir essas informações, para desenvolver o projeto. Além de tudo, nós temos que ver, bom, o que fazer? Temos que primeiro desenvolver um projeto, para desenvolver, criar a informação, para desenvolver o projeto. E a urgência da mudança climática é iminente. Estão dizendo que temos oito anos para agir, para poder cumprir, para poder, para não passar, que a temperatura não aumente em mais de 1,5. E o Fundo para o Clima, cada vez que tem mais informação, mais fundamentação para os projetos, eles se prolongam no tempo, em termos de desenvolvimento do projeto, e nós temos que atuar já, que agir agora. Não podemos estar cinco ou dez anos desenvolvendo um projeto, não temos esse tempo. Então, a informação é chave, para a construção de conhecimento, é uma necessidade prioritária, para os países em desenvolvimento, para poder acessar o financiamento climático, no caso do Fundo Verde para o Clima. E o último comentário que eu queria fazer, que tem a ver com a disponibilidade da informação, é que às vezes existe certa informação, mas não está disponibilizada, ou está parcializada, ou está muito dispersa, é um dos resultados que nós encontramos, como resultado de um estudo feito no âmbito de um projeto chamado Latina Adapta, que é a informação sobre adaptação à mudança climática, bem localizada, produzida por universidades, por algumas universidades, que não são as mais centrais em nível nacional, mas existem essas informações, mas essas informações não chegam onde devem chegar, não chegam aos tomadores de decisões, e aquelas pessoas que precisam dessas informações para tomar decisões, esse é outro problema, temos que procurar a maneira de socializar essa informação produzida, que é existente, e que precisa chegar ao conhecimento de todos. Fico por aqui. Fico por aqui. Obrigada. Excelente, Virginia. Muito obrigada. Eu acho que essa última mensagem que você passou, acho que faz uma boa conexão com o espírito da Wikipedia, mas também com o grande aliado da Wikipedia, que são as fontes jornalísticas, acho que também será um tema que vai ser abordado por Itzel. Acho que é muito interessante, porque o Climate Tracker fez uma pesquisa muito grande sobre o que é a cobertura dos meios da mídia na América Latina, particularmente em termos de transição energética. Então, a pergunta para Itzel seria, quais foram os principais achados, as principais descobertas dessa pesquisa? E quais você acha que seriam os caminhos que devemos seguir a partir de agora para cobrir as lacunas de informação neste tópico? Muito obrigada a todas, todos que estão aqui acompanhando, que estão nos acompanhando. Bom, o que foi que nós fizemos? Nós quisemos dar resposta a duas perguntas básicas. Como estão cobrindo as transições energéticas, os meios latino-americanos, a mídia latino-americana, e por que está fazendo isso da maneira que faz? Terminamos a primeira etapa da nossa pesquisa, e a mídia que nós analisamos incluía seis de cada país. Seis da Argentina, Brasil, Colômbia, México e República Dominicana. Nós quisemos também ver a variedade dos meios de comunicação. Não é a mesma coisa falar de meios públicos que privados, ou revistas especializadas, meios nativos digitais também. Bem, foram seis distintos meios regionais também foram incluídos. E, basicamente, descobrimos muitas coisas. Logicamente, queremos falar sobre elas. O Climate Tracker também se foca em melhorar o jornalismo climático, em fortalecê-lo, sobretudo porque entendemos que o jornalismo é uma via também para acessar esses direitos. como bem foi mencionado em vários noticiários. Também o direito de ter um ambiente sã, sadio. Consideramos também que os tópicos, ou as questões energéticas, especificamente sobre a transição energética, eram muito importantes. E nós vimos isso na pandemia. Chegou, por exemplo, uma questão de saúde pública, que chegou para ficar. Foi um problema que mudou tudo em nível mundial. A mudança climática está sendo vivida por todos, mas talvez essas mudanças não tenham sido tão radicais para que realmente tenha uma associação direta ou uma causalidade direta para a qual atribuímos, fazemos essa declaração. A mudança climática está mudando as nossas vidas. A partir disso, quisemos analisar estes meios de comunicação, principalmente tentando enquadrá-los de acordo com o ângulo da notícia, da nota jornalística. E o que nós encontramos? O que nós descobrimos? A maior parte das peças, e devo dizer também algo mais antes, que os seis meios, ou seis países dos 36 meios de comunicação, tiveram quase o mesmo comportamento. Não houve um país que predominasse ou que cobrisse melhor as necessidades informativas dos cidadãos em termos de transição energética. Quase todos compartilharam os mesmos resultados. Descobrimos que 33% desses enquadramentos foram econômicos. Isso o que quer dizer? Os meios de comunicação estão comunicando a transição energética a partir do ponto de vista econômico, principalmente dos negócios. Portanto, havia notas que falavam sobre a importância e a necessidade de migrar para fontes energéticas renováveis, mas sempre vendo tudo isso mais como um negócio que iria beneficiar economicamente a um país ou uma região. Por exemplo, as licitações e políticas públicas. Talvez aqui nós entremos numa questão de políticas públicas, que é super importante, porque a transição energética está muito vinculada ao estabelecimento de políticas públicas claras e precisas em termos de metas e de alcance, mas também, mas simplesmente estava apenas anunciada, não estava contextualizada. Outra coisa que descobrimos que foi fundamental foram as fontes de informação. 22%, quase 23% das peças estão recorrendo aos representantes do governo nacional como fonte principal. Isso é um elemento também vital, porque se falamos de uma transição energética, isso é uma questão transversal. Então, tanto os enquadramentos como os ângulos, nós não só temos essas perspectivas, por exemplo, econômicas, precisamos também da parte ambiental, questões ecológicas, que também são importantes de comunicar. No caso das fontes de informação, nós percebemos que estão os representantes do governo nacional, os representantes de empresas e 13% de relatórios científicos. aqui nós percebemos também outra coisa que descobrimos que foi muito interessante e as peças eram simples, eram curtas e se refletiam apenas um ponto de vista. Isso também. Há poucas peças, por um lado, de transição energética, depois são curtas, são breves e só se dedicam a enunciar um evento ou um aspecto específico e não vamos ter tempo e espaço para contar ao cidadão sobre os problemas, os fenômenos e sobre as consequências que eles também podem ter. Finalmente, também quisemos saber o que era e como os meios de comunicação estavam definindo a transição energética, sobretudo, porque nós não temos uma só definição, é um processo, mas é muito importante que esse processo tenha clareza, ou seja, sobre o que nós entendemos por matrizes energéticas baseadas em combustíveis fósseis e o que entendemos por matrizes energéticas diversificadas em fontes de energias renováveis, sobretudo, na trajetória que vai ter essa transição energética. Então, nós nos aventuramos para saber como os meios de comunicação estavam definindo, com os seis países, apenas 6,6% definiram a transição energética. Isso também, em alguns casos, eram definições parciais. Então, entendemos que, no caso dos meios de comunicação, já dão como certos, determinados conceitos que já estão entendidos, mas se entre nós que sabemos, entendemos do assunto, há certas, não há, ou seja, há certas discordâncias, a cidadania também deve ter esse problema para entender. Então, precisamos, primeiro, criar esses conceitos, ou seja, definir esses conceitos. Falar de definição em ciência é essencial. e nós consideramos que não é necessário traduzir cientificamente. Se entendemos os conceitos, podemos gerar conhecimento e podemos comunicar também esse conhecimento. Então, pensando em todas essas questões, basicamente, foram as principais descobertas que fizemos. Outra coisa que eu quero mencionar rapidamente foi a proporção de fontes de informação consultadas, as fontes masculinas e as fontes femininas. Nesse tópico, também, percebemos que, no caso dos homens, há 80% de homens como fontes de informação consultadas e 20% de mulheres consultadas. Eu largo essa questão aqui porque também é muito interessante. E isso também nos deixa outras questões no meio que não só a questão de estabelecer cotas para gêneros é muito mais complexo do que isso. inclusive as mulheres como fontes epistêmicas de informação devem aceitar as entrevistas, devem aceitar falar e que elas acreditem nelas mesmas. Essas seriam as descobertas mais importantes que nós fizemos e, basicamente, consideramos que, apesar de que são faltas que já documentamos, temos a evidência para poder gerar oportunidades. Já temos essas evidências, dessas provas para poder orientar e fornecer jornalistas interessados em cobrir questões climáticas de qualquer idade, como melhorar as histórias antes de começar, como planejá-las, qual é o ângulo que vai ser identificado e, sobretudo, as fontes de informação e o tratamento jornalístico dado para chegar a elas. Em todo esse processo, temos uma metodologia que é a metodologia jornalística. como os jornalistas procuram a sua informação. Isso é essencial. Até aqui chego, paro de falar e espero as próximas perguntas. Ótimo. para mim, você deu a deixa perfeita para o que vai continuar como próxima pergunta e para também o que continua a partir da nossa proposta que estamos realizando com a campanha Wiki pelos Direitos Humanos em relação ao papel que a Wikipedia cumpre na construção de conteúdo, de informações, testar fontes, definir que fontes se levarem em conta, quais não, todo o trabalho colaborativo, embora não seja a mesma metodologia jornalística que seja usada para construir informações é bem parecido ao processo gerado quando se construi de zero um conteúdo de Wikipedia sobre questões tão importantes e tão no momento, tão do momento, e são questões que estão na agenda política. Muito obrigada pelo que você compartilhou e tomando então o que você falou sobre a Wikipedia, a seguinte pergunta seria para Valério. vou tentar falar bem devagar para que a tradução tenha sentido. Valério, nós sabemos que você é professor universitário, que você se especializou em questões em temas ecológicos, mas também sabemos a sua experiência como wikipedista, como contribuinte para a Wikipedia em português. Também, com relação a todo o trabalho que você faz no Wikimovimento Brasil, fomentando alianças com várias instituições de pesquisa científica. Nesse sentido, nós achamos importante te perguntar com toda a sua bagagem, a sua trajetória, qual você acha que é a conexão entre o seu trabalho como professor e pesquisador e o teu hobby, o passatempo, o teu papel como wikipedista na difusão da informação sobre a crise climática. Boa noite a todos e todas. É um prazer poder participar desse evento que vocês estão promovendo. Eu estou aqui em, como a Luizina falou, em três papéis. Um papel de professor, eu sou também divulgador científico de um programa chamado Caminhão com Ciência, que é ciência itinerante, fazer exposições científicas nas escolas e também editor da Wikipédia. E agora eu estou presidente do Wikimovimento Brasil, mas é uma questão de momento e também é professor no departamento de ciências biológicas, eu dou aula de ecologia, a disciplina mais básica que a gente tem oferecendo para o pessoal de agronomia, de veterinária. E o aquecimento global na ciência é uma questão basicamente resolvida. Os livros didáticos que a gente usa são definitivos, o aquecimento global é uma realidade. e aí eu me aproximei da divulgação científica e também da Wikipédia exatamente por perceber essa distância do mundo real para que o que a Itzel está chamando atenção, quais são as fontes da imprensa que as pessoas consultam e aprendem sobre o aquecimento global. então não foi uma nem duas vezes que os meus alunos com a experiência que eles vêm de alguns rurais e fazendeiros, alguns chegam questionando, peraí, existe aquecimento global mesmo? Mas esse ano está tão frio e isso é uma coisa que a gente tem que lidar ao longo do tempo. No meu dia a dia nos últimos 20 anos, no meu livro de ecologia mostra o aumento da concentração do CO2. E aí a Wikipédia passa a ser uma oportunidade de tentar ajudar a esclarecer as pessoas. Fazer esse link que a Itzel e a Virginia estão praticando, levar para as pessoas e elas procurarem aquecimento global na Wikipédia, elas vão usar mais a Wikipédia do que as fontes que a Itzel consultou. Elas vão ler mais a Wikipédia sobre aquecimento global, então aí cabe a importância da Wikipédia de ser coerente com o conhecimento científico. E aí um dos pontos também que me atraiu muito na Wikipédia, aí é um hobby mesmo, são as pseudociências, né? E esse negacionismo que a gente está enfrentando, negar toda a realidade, ah, mas isso aí é só uma pesquisa que ela fez com só seis jornais. A desqualificação é a primeira estratégia. Isso parece alguns críticos dos céticos, eu passo parte do grupo de céticos que também tem essa palavra utilizada pelos céticos do clima, apropriada, né? Mas os céticos ou os cientistas que exigem evidência, a gente já lida com esses negacionistas há muito tempo, né? Então tem uma literatura bem consolidada sobre o negacionismo, agora com o livro e o filme da Naomi Oreskes, Os Mercadores da Dúvida, então a gente sabe que o aquecimento global, desde que as empresas de petróleo e carvão e de energia estão emitindo CO2 na atmosfera e estão causando todos esses problemas, e essas empresas sabem desse problema há muito tempo, e elas esconderam vendendo a dúvida. Então a Wikipédia não tem espaço para negacionistas, não tem espaço para qualquer dúvida em relação ao aquecimento global. A gente tem uma literatura em português, sobre a Wikipédia em português, bem consolidada, a tese do Bernardo Esteves, que estudou exatamente as controvérsias, entre aspas, do aquecimento global, e aí o Wikipédia é muito importante, né? E a gente às vezes, a gente até usa o próprio relatório do IPCC diretamente citado na Wikipédia, mas eu sinto falta muito da eu acho que talvez seja isso que os negacionistas se aproveitem, porque a gente só tem um lado, o lado da ciência, que é o lado que está no relatório do IPCC. Então o jornalista fica com aquela ideia do dois-ladismo, eu não sei como vai ser essa palavra em espanhol, mas dar voz para todos os lados, dois-ladismos, em português isso faz sentido, o jornalista comete uma falha gravíssima, não existem dois-lados no aquecimento global, só existe o relatório do IPCC. Há mais, há controvérsias, não, não há controvérsias, pare de falar bobagem e vá ajudar a Virgínia a resolver os problemas com os projetos, o que a gente vai fazer de concreto para tirar esse carbono da atmosfera, como? A Wikipédia aborda todos esses assuntos, eu não sei se é mais ou menos nessa linha, mas eu estou tentando pensar, falar um pouco da Virgínia, aqui no Brasil a gente está num momento meio de recuperar o desmatamento no sudeste do Brasil, na fronteira agrícola lá da Amazônia, está daquele jeito que a gente, a imprensa está cobrindo relativamente bem, mas no sudeste do Brasil, onde já houve o desmatamento da Mata Atlântica, aqui onde eu estou, no nordeste do Brasil, em Léus, aqui ainda tem algumas manchas de Mata Atlântica, mas nas regiões de agricultura, que é o que move o Brasil, no interior de São Paulo, no interior de Minas, aqui no oeste da Bahia, uma fronteira agrícola que está sendo desmatada, nessas regiões, está tendo que ter esse trabalho que a Virgínia está fazendo de recuperar as florestas, as matas ciliares, Repair and Forests, para ter um mínimo, um mínimo do mínimo de vegetação. A lei foi alterada recentemente, é um outro caso, o Código Florestal, mas as propriedades rurais do sudeste do Brasil, elas têm um chamado passivo ambiental por causa do grande desmatamento que ocorreu no passado aqui no Brasil. Então, essas propriedades agrícolas estão sendo cobradas legalmente para recuperarem essas áreas de floresta, que já foram destruídas há bastante tempo. E aí, só para fechar com o negacionismo, ainda assim, em 2022, neste ano, os cientistas, ao invés de estarem trabalhando com soluções ou com a divulgação de todos os problemas e da ciência, os cientistas ainda estão gastando energia deles para combater o negacionismo. Agora, em janeiro, em fevereiro, em janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, foi publicado um artigo sobre o negacionismo do clima no Brasil e o papel que uma instituição extremamente importante, que é a Embrapa, tem nesse negacionismo. Então, o negacionismo vai atrapalhar o trabalho da Virgínia que está tentando implantar soluções para o aquecimento global e as pessoas dizem não, mas eu vi numa palestra no canal de televisão que esse aquecimento global não existe, para que a gente vai gastar dinheiro com isso? ou os jornalistas, e no caso desse negacionista do Brasil é um caso grave, porque ele também usava da autoridade da Embrapa para proferir os absurdos que ele fala. Então, ele usava do crachá mesmo para se impor, quer dizer, ainda usa. e aí os jornalistas vão fazer o quê? Os jornalistas vão acreditar nele, ele faz parte de uma instituição respeitável. E quando vai fazer a entrevista, o jornalista entrevista o pessoal do IPCC, os cientistas sérios, mas para ter o outro lado, dar voz para esses negacionistas, acho que pelo menos é a minha percepção, a minha sensação, eu acho que posso falar um pouco também pelos meus colegas do IPMovimento Brasil que estão bem próximos, essa sensação é muito frustrante mesmo, porque a gente sabe e além de ter que lutar para tentar resolver o problema, ainda tem que enfrentar esse tipo de discurso negacionista, a Wikipedia me deixa um pouco mais otimista em pensar que a gente vai conseguir vencer os negacionistas aqui, mas eu vou me entusiasmar muito e vou falar muito, vamos continuar com as perguntas, não sei se eu ajudei. Obrigada, Valéria. Obrigada, Valéria, eu acho que é muito interessante porque cada um traz a sua perspectiva, o que acontece com as informações no contexto da crise climática, no caso da Virgínia, essa ideia de que os dados não existem e temos que ir lá e criá-los em condições muito precárias que não ajudam, no caso Itzel, a ideia de que a informação talvez exista, mas esse ângulo não conta toda a história, ou às vezes nem sequer está cobrindo a informação em toda a sua plenitude, e o Valéria, o problema da desinformação ou de ativamente negar a informação que existe sobre a crise climática. talvez o que eu também acho importante entender por que nós trouxemos vocês para falar disso é porque sabemos que de fato há um impacto nas ações climáticas, a falta de informação gera muitos impactos, e talvez perguntar então quais os que vocês acham que são esses impactos. Virginia na certa terá muito para compartilhar, mas não é uma pergunta que vai para os três, quais seriam os impactos da falta de informação precisa, de qualidade, e como isso afeta a ação climática? Bom, se quiserem, Nevelen me provocou um pouco com a pergunta, sem dúvida, é algo básico, essa questão da falta de informação é básica, e sempre que desenvolvemos projetos, pelo menos a visão da Fundação Nabina, sempre o primeiro componente de todos os projetos que desenvolvemos é o de capacitação para o público beneficiário, que costuma ser população vulnerável, por exemplo, nesse projeto de Marajó, são os pequenos, as famílias agricultoras que justamente não têm informação sobre a mudança climática, sobre o que está acontecendo no território, e como não têm a informação, não podem agir para prevenir ou para se adaptar à mudança climática. Então, quase sempre o primeiro componente que nós procuramos é justamente preencher esses vazios e essas lacunas de informação que a população tem para oferecer essa primeira ferramenta, a ferramenta número um, que é se adaptar sabendo aquilo que está acontecendo, quais são os impactos da mudança climática, onde as pessoas vivem e que estratégias podem ser usadas para se adaptar. Nesse caso, um projeto de Marajó seria a implementação de sistemas florestais diversificados, ou seja, sair da monocultura e poder implementar um sistema diversificado que traz diversos benefícios, tanto para adaptação, erosão litorânea, a subida do nível do mar, etc., e muitos outros benefícios em termos econômicos, quanto à diversificação da produção, justamente por todos os impactos climáticos, há uma série de culturas nesse lugar que não estão sendo afetadas, então, uma das soluções são esses sistemas diversificados. Justamente o que precisam é ter essa informação, o que está acontecendo e o que podemos fazer para fazer face a esses impactos climáticos e aos impactos econômicos trazidos pelos climáticos. Então, o primeiro passo, o passo número um, seria justamente dar informações, especialmente ao público beneficiário, à população em geral, sobre o que está acontecendo e que estratégias podemos adotar para poder se adaptar à mudança climática. Obrigada. Posso continuar, se quiserem, também, com a linha, seguindo na mesma linha da Virgínia. Acho que, no caso, eu vou falar como jornalista, como pesquisadora também, acho que os impactos são muitos e estão dirigidos de acordo com o nível. Impacta na cidadania, nos jornalistas, nas redações, naqueles que tomam as decisões. Os impactos são muitos e acho que impacta mais ou prejudica mais aos cidadãos, à cidadania. Acreditamos que a informação é uma ferramenta muito útil para a identificação e a definição de certos comportamentos. Se temos informações, de acordo com todas as informações que temos, seja falsa ou verdadeira, isso define o nosso comportamento. Acho, então, que o maior impacto da desinformação, da tergiversação, da ausência da falsa informação é basicamente criar impactos negativos sobre a cidadania e a mudança climática, todas as questões ambientais são globais. Então, devemos pensar que estamos falando de tomadas de decisões mundiais, planetárias e também em nível regional. Não é a mesma coisa falar de um problema ambiental que tem uma comunidade, por exemplo, eu moro no México, no sul do México, alguma outra comunidade no Brasil ou na Argentina, ou seja, comparar essas comunidades. O maior impacto, talvez, deve ser que todos nós perdemos, porque nós não chegamos a comunicar a informação que os cidadãos precisam para tomar suas próprias decisões. E acho que é algo muito valioso no caso de fazer jornalismo. nós temos muitas fontes de informação e assim como os tomadores de decisão na teoria, que são representantes de certos grupos de cidadãos e cidadãs, os jornalistas também temos acesso a fontes, a documentos e também temos a capacidade de fazer as entrevistas. Acho que as entrevistas são fundamentais no jornalismo. Nós também fazemos um contraste dessas informações, não só com os tomadores de decisões, também os cientistas, pessoas de ONGs, de qualquer nível. Todas as nossas fontes de informação podem ser contrastadas e acho que isso é fundamental porque o impacto, pelo menos eu vejo como uma espécie de dominó, uma fila de fichas de dominó que vai impactando em diversas áreas e a partir do próprio jornalista. Se o jornalista não entende o problema ambiental, não sabe quem são os atores envolvidos, os afetados, os responsáveis, tudo isso vai sendo perdido ao longo da pesquisa e saber quem eles devem entrevistar, acho que isso é básico e nós atribuímos todos esses problemas ambientais a ninguém. então também o fato de dizer quem são os responsáveis, é hora de questionar isso, o jornalista é essa pessoa que vai e procura e questiona e eu acho que o poder das entrevistas e do questionamento nós deixamos de lado pela imediatez do jornalismo porque queremos comunicar o dia a dia o que está na agenda jornalística e também percebemos que há outros tópicos que não estão no debate público e estão sendo omitidos. No caso do México temos agora um debate sobre a utilização do lítio se se nacionaliza ou não. Há múltiplos debates e tópicos que eu gostaria de que estivessem na agenda pública mas só há foco sobre estar a favor ou estar contra a proposta do governo atual. Acho que o impacto então é em múltiplos níveis mas os que mais perdemos somos todos os cidadãos e cidadãs e destaco a oportunidade e o impacto agora que nós sabendo tudo isso temos para poder comunicar a outras pessoas. No Climate Tracker nós entendemos isso regionalizamos as coisas entendemos que a mudança climática é um problema mundial mas cada região vai ter suas próprias soluções e a partir dessas próprias problemáticas vamos poder encontrar essas soluções. Acho que é muito importante e isso me emociona o fato de poder discutir tudo isso porque é super necessário a partir de ou seja não importa qualquer pessoa que possa entrar na Wikipédia até uma jornalista eu usei Wikipédia eu uso Wikipédia boas referências na minha faculdade eu me dizia não fiquem só com a informação da Wikipédia mas cresceu muito e eu acho fundamental acho que é uma ferramenta também muito básica para que aprofundemos como jornalistas para entrar no assunto para indagar e apelar para as definições e começar a construir acho que como jornalistas também temos a responsabilidade de entender os problemas são complexos a realidade é poliédrica e não só dar uma visão nesse sentido podemos usar todo esse leque de soluções mas cada solução e cada ideia também estão apoiadas por atores e esses atores às vezes tem nome e sobrenome isso não temos que deixar de lado principalmente falando sobre questões e problemas ambientais eu sou muito entusiasmado com a Wikipédia é claro e eu vejo como uma uma necessidade cuidar da Wikipédia e meus colegas do do movimento do Brasil tem essa sensação também de cuidar para que pelo menos aqui embaixo a gente chama de linha de frente a gente pede a linha de frente da ciência nós estamos meio que querendo assumir esse papel exatamente para dar suporte ao trabalho de quem de quem está lá na linha de frente para resolver uma coisa que é urgente aí se eu está chamando atenção disso é urgente não é que a gente ainda vai procurar os dados porque talvez vá aquecer não a Greta tem toda a razão de fazer greve porque a sobrevivência dela está ameaçada mas a Greta está lá na Suécia super bem formada né lá no primeiro mundo como é que a gente vai falar de aquecimento global lá no Marajó ou aqui em Leos no Mang para as pessoas que estão tentando sobreviver batalhando para sobreviver hoje porque amanhã ela não sabe isso é muito angustiante né o que que nós vamos fazer a gente está tentando conversar com os jornalistas para eles falarem menos bobagens aí você faz todo esse todo esse trabalho mas para a grande maioria das pessoas isso os negacionistas não abordam a cidadania quem vai sofrer mais com as consequências do aquecimento global e aqui é é um ponto importantíssimo a gente mostrar para as pessoas tanto teoricamente lá na Wikipedia a minha região aqui na Bahia é uma região de chuvas constantes todos os anos sempre uma precipitação perfeita muito bem distribuída ao longo do ano e a gente não tem enchente a gente não tem problemas graves mas em dezembro do ano passado no Natal a gente teve uma grande tempestade uma grande inundação que grande parte das cidades aqui ficou inundada aí eu fui naquela semana mesmo ao IPCC procurar informação aqui para ver se tinha alguma previsão e curiosamente eu levei para minha aula na outra semana o IPCC dizia que as os eventos drásticos vão aumentar de frequência nessa região que eu estou o nordeste do Brasil exatamente como tinha acontecido com a gente na semana anterior eu fiquei preso na chuva na verdade numa das tempestades e quem mais sofreu as consequências dessa dessa chuva dessa tempestade aqui a gente não tem furacão mas foi uma chuva que não dô tudo foram as pessoas pobres que moram nas margens dos rios as pessoas pobres das pequenas cidades do interior da Bahia que é uma pequena cidade na margem de um rio a grande maioria das nossas cidades foi construída ou nós ocupamos as cidades nas margens dos rios então quando vem um evento drástico desse as margens dos rios o primeiro lugar onde a gente tem consequências e exatamente onde estão as pessoas mais pobres dessa vez até foi tão dramático que chegou a atingir um condomínio de classe A que foi uma coisa chocante como assim até no condomínio que a gente está acostumado a gente normalizou a pobreza e as pessoas na beira do rio de vez em quando dão uma enchente mas nesse caso nem foi possível a gente ignorar porque atingiu também a classe rica mas o grande problema eu acho que a grande a grande questão da informação chegar às pessoas é porque as consequências vão ser principalmente para as pessoas mais pobres pelo menos aqui no Brasil muito bom Valério muito obrigada acho que os três novamente cada um traz a sua perspectiva mas Virgínia enquanto você falava eu me lembrava e que alguns meses atrás tivemos uma conversa com uma pessoa que comentava que dizia que ela tentava chegar ao menor tomador de decisões possíveis e isso às vezes implicava pessoas que estavam desmatando nos limites da floresta mas não percebiam como a sua ação impactava porque não não sequer via que atrás dele tinha uma floresta inteira não porque foram mais pessoas faltava contexto da geografia ou do lugar também fiquei pensando em muitas coisas que você disse sobre o foco regional do climate tracker acho que isso é importantíssimo dentro da wikipedia Valério também pode sustentar isso dos grandes desafios que temos tem a ver com a regionalização da informação essa ideia de que não basta traduzir do inglês para o espanhol o que acontece mas é criar informação regional que nós não temos sobre a América Latina e parte das coisas que fizemos com essa campanha tem a ver com a geração de artigos sobre mudança climática na Argentina no Uruguai no México nos diferentes países da América Latina e às vezes essa informação não existe nem precisamos falar sobre energia às vezes a informação não existe porque a agenda do norte global não prioriza por exemplo como os glaciares se você está no Canadá qual é o problema de um glaciar tropical para nós realmente tem um efeito e nem sem mencionar a questão do gênero há muita coisa a fazer precisamos de mais mulheres pesquisadoras temos muitas mulheres pesquisadoras na América Latina mas não estamos citando nesses artigos então essa é uma tarefa a fazer talvez dedicar esses poucos minutos que restam para uma reflexão final algo que vocês queiram compartilhar que não tiveram de repente chance ou tempo para fazer temos alguns minutos se você quiser começar justamente pensei que quando a gente já fez a pesquisa dizemos bom agora nós vamos vamos falar para os jornalistas como cobrir a transição energética um dos vídeos que fizemos foi sobre o que era a transição energética eu levei um bocado de tempo pesquisando os glossários do IPCC e talvez talvez vocês possam me ajudar com uma dúvida em inglês por exemplo é Energy Mix e aqui nós dizemos matriz energética isso também faz parte dessa regionalização ver quais são as necessidades de informação porque as palavras têm significado porque mudamos para a urgência climática acho que se entendemos a nossa linguagem nossos recursos mais apreciados são o tempo e o espaço a partir dessas definições e também entendendo a transição energética como um processo e dentro desse conceito temos outros conceitos mais definidos em si mesmos acho que é essencial e é muito louvável porque cada região pode apelar para apelar para fontes fidedignas e também contrastá-las percebemos a nossa pesquisa isso também nós lançamos a convocação e quisemos que esses pesquisadores fossem desse país claro que eles tinham mais informação sobre o contexto local a situação vivida no país mas eles mesmos se surpreenderam como a mídia cobria a transição energética acho que é muito importante veio esse exemplo à minha cabeça porque às vezes nós dissemos bom já assinalamos as faltas agora nós temos que fazer o trabalho então do lado do climate tracker estamos focados em criar um glossário com todas essas todos esses conceitos e não estamos dizendo que não vamos usar inglês não é assim é uma linguagem universal mas que devemos ser conscientes das possíveis mudanças na tradução o que nós queremos dizer quando dizemos usamos tais palavras simplesmente para fechar e pensando no futuro e com todas as ferramentas que há acho que é fundamental que tanto jornalistas e outros atores que possamos trabalhar e usar esses recursos e difundi-los nós estamos trabalhando em infografias em vídeos em notas para jornalistas e a pesquisa nos dá isso ela leva muito tempo fazer pesquisa e fazer jornalismo é algo imediato é já nós precisamos podemos fazer um jornalismo de pesquisa de que seja de longo fôlego eu fico então com isso que nós discutimos em gerar novas oportunidades a partir dessas faltas e a partir da evidência que já temos e estamos nesse contexto de urgência climática e devemos considerá-lo justamente que possamos então fazer uma difusão maior dessas ferramentas e que essas ferramentas sejam úteis a partir do teste dessas ferramentas vamos vendo que outras ferramentas podem surgir ou como podemos melhorá-las e o que mais precisamos acho que hoje temos muitos recursos e que a confiabilidade se tiver algum meio de comunicação algum jornalista algum site na internet é o que faz torna esse recurso para que as pessoas voltem a procurá-lo e eu acho que isso nós perdemos constantemente eu me pergunto no meu país quem é a pessoa o meio ou seja que eu decido que eu decido não acreditar nele pelo trabalho que faz ou seja ler aquilo que eles dizem verificar aquilo que eles dizem e eu acho que isso tem a ver com o prestígio que vai ligado também com a ética profissional que nós decidimos dar aos cidadãos vai falar por si mesmo acho que no longo prazo vai ter repercussões porque as pessoas vão poder recorrer a lugares de referência que são que serão confiáveis e no longo prazo será para isso para obter o melhor entendimento brevemente gostaria de fazer uma reflexão sobre a informação a desinformação e a importância de que a população e a sociedade civil tenham acesso a informações sobre mudança climática a importância pelo menos no desenvolvimento de projetos desculpem que esta hora com as crianças já fica tudo complicado se comportaram muito bem mas agora está caindo o mundo aqui mas a importância digamos para o acesso a fundos no fundo verde para o clima um dos itens necessários é desenvolver o envolvimento com as partes interessadas no território porque claro que se implementamos um projeto para que a família por exemplo implemente esses temas diversificados precisamos que a família implemente isso porque se a família se não envolvemos a família não temos projeto ou sem o engajamento dos municípios que possam se comprometer para levar o projeto adiante coordenar os atores etc sem tudo isso não temos projeto por mais bonito ou interessante que seja o projeto e para poder envolver os atores é muito importante que eles tenham certa informação básica sobre a mudança climática o que é começamos de um panorama muito melhor ou seja pensar na população ou nas pessoas com quem vamos nos envolver já tem certos conhecimentos sobre o assunto então desse ponto eu também vejo a importância da informação e de canais como esse que possam dar informações às pessoas informações territorializadas os impactos da mudança climática em Marajó o que está acontecendo eles sabem muito bem eles sentem isso no dia a dia com as suas com as safras perdidas com o mar que sobe eles sabem muito bem mas outra coisa é que alguém mais diga isso acontece por causa disso obrigada eu vou terminar fazendo uma pedido tanto para Edson quanto para Virginia aqui no Climatic Tracker e no site da Fundação Avis não é isso? Fundação Avis não é Virginia? Avina uma das coisas que a gente mais precisa na Wikipédia é material em licença livre vocês têm dois sites super super úteis eu já estou de olho aqui já estou pensando onde que eu vou conseguir citar e o Climatic Tracker que a gente colocou aí agora deprimente a situação do Brasil para dizer o mínimo no Brasil não está acontecendo absolutamente nada o Brasil é um país irresponsável com a questão do clima a gente considerando os dados que o Climatic Tracker está trazendo para a gente e aí esse pedido de Wikipedista é só colocar no site de vocês coloca em licença livre os documentos coloca lá a marcação do Creative Commons atribuir atribuir compartilhar igual porque aí a gente pode até copiar e colar o texto porque ele está permitindo que a gente use o texto de vocês isso é muito importante nesse contexto que vocês chamaram a atenção de criar informação local e aqui a nossa homenagem a um wikipedista o Tetratx que é o responsável por escrever esse verbete negacionismo climático no Brasil se ele tivesse mais informação em português para complementar se vocês observarem o texto ele tem uma série de referências que estão em inglês que é o que a gente tem de referência sobre negacionismo climático grande parte está em inglês até o próprio artigo sobre o negacionista da Embrapa é inglês a gente tem pouca literatura em português então é uma meio que um pedido a vocês de uma atuação em nome do conhecimento livre dada a nossa urgência emergência de todas essas questões se vocês disponibilizarem isso vai ajudar muito a gente na Wikipédia né eu acho que a gente tem estou meio que me congratulando com a Wikipédia porque eu acompanho toda desde 2014 estou acompanhando todas essas questões desde antes de ser Wikipédia já me incomodavam os negacionistas e então quando eu chego na Wikipédia fica fácil de mais ou menos enxergar quem são os negacionistas né e aí é um papel também que eu tenho sentido falta da imprensa de explicitar quem são os negacionistas a gente precisa dar nome a eles em 88 88 não em 98 um colega estava com o livro o ambientalista cético do Bjorn Lomborg é o primeiro negacionista e a gente não tem um tratamento adequado desses dessas pessoas das biografias dessas pessoas porque ninguém os cientistas não estão não querem perder tempo energia estudando negacionistas isso não é um papel dos cientistas eles estão saindo da área deles então é uma cobrança mesmo aos jornalistas né e da gente que está aqui embaixo né tentando carregar fazer alguma coisa né o Tetrax precisa muito disso e eu acho que a grande grande não dito da nossa conversa e que me ocorreu durante a discussão com vocês que vocês chamaram eu acho que é essa questão da da pobreza e e o quanto isso vai atingir e vai dificultar a vida de quem já tem uma vida difícil não nós que temos nossas casas e nosso conforto mas as pessoas que sobrevivem nas praias e nos mangues e e nos fiordes e nos glaciares essas pessoas vão sofrer muito mais as consequências do que nós que vamos nos mover pro interior sair daqui da beira do mar eu tô aqui na altura do mar nós vamos simplesmente mover nossas casas lá pra um lugar mais seguro né e deixar o mar subir mas quem tá morando aqui embaixo nessas áreas planas nas margens dos rios nessas áreas planas nas praias são as pessoas mais pobres eu acho que a gente pensar e lembrar dessas pessoas é muito importante a Virginia me chamou atenção disso quando ela fala de Marajó o quanto é desafiador chegar lá na Amazônia um amigo diz que todos os nossos rios do Brasil são corguinhos pequenos arroios em espanhol talvez perto dos rios da Amazônia é outra é outra realidade que a gente se deslumbra mas pra chegar lá é um é um trabalho é um esforço muito grande eu quero agradecer em nome do do movimento Brasil o convite e dar parabéns pra Virginia também pra Itzel que estão nos ajudando muito as perguntas da Luizina e da Eveline agradecer o pessoal da tradução também e a gente está à disposição também se Virginia e Itzel conversarem a gente pode conversar sobre essa questão das licenças aí mesmo e se puder ajudar em alguma coisa quero só agradecer mesmo a oportunidade e parabenizar o ICMI de Uruguai e Argentina pela iniciativa muito boa muito interessante iniciativa parabéns não nós somos nós que agradecemos para você Valério para Itzel para Virginia obviamente para a Marise que pode traduzir em tempo real toda essa palestra um trabalho difícil e é importante que seja assim agradecer então a todos Alex Rubi por permitir que todos os técnicos toda a parte técnica estivesse disponível aqui para sustentar isto na nossa parte acreditamos que esses debates e essas reflexões que fizemos aqui nesse painel e no âmbito da nossa campanha são muito necessárias porque é a partir desses lugares onde nós podemos convocar as pessoas que ainda não conhecem ainda não sabem ou não estão tão próximos da Wikipedia do movimento da Wikipedia e Wikimedia como nós podemos contribuir nos nossos espaços na nossa militância nos nossos espaços de trabalho profissionais para contribuir com essa temática para que seja acessível a todos que esteja sobre com as licenças livres como disse Valério e que essa articulação que estamos fazendo agora possa se sustentar além dessa campanha específica que vimos realizando há dois meses nesse sentido estamos convencidos de que Wikipedia e Wikimedia são grandes aliadas para a construção de territórios digitais em territórios digitais de toda essa informação e a cobertura colaborativa e a partir daqui vamos continuar fomentando espaços para divulgar acompanhar o processo de informação e para que mais pessoas se aproximem como construtores e construtoras de informações em Wikipedia para fechar voltamos a convidá-los a participar da campanha Wiki pelos Direitos Humanos está aberta a muitíssimas informações que precisam ser criadas e atualizadas pegando aquilo que a Itzel disse esses debates sobre como intitular um artigo sobre determinado conceito na Wikipedia inglês os debates que podem ser gerados em Wikipedia em espanhol ou em português podemos não compartilhar certas informações pelos processos históricos de cada região mas é realmente isso está muito presente na campanha e se nota muitíssimo no conteúdo que propomos para trabalhar inclusive os diferentes editores e editoras que estão se juntando vamos convidamos aproveitamos para convidá-los todos através do chat do YouTube e as pessoas que ainda não estão na Wikipedia que venham que venham que venham ajudar a criar informação que participem do processo que venham para participar também no curso virtual que estamos organizando para informar sobre esses temas isso é tudo muito importante porque essa aliança que nós temos vai ser muito bom para gerar todo esse conhecimento são todos convidados a participar todos os Wikimedia do Uruguai da Argentina Wikipédia são todos os canais também do Brasil são todos habilitados para fazer consultas aqueles que tiverem interesse para que continuemos construindo conhecimento livre nos territórios muito obrigada por estarem aqui do Brasil